Fala meus queridos, tudo bom com vocês? Eu sou o Rádio, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui do canal. Hoje a gente vai fazer um videozinho mostrando a rota da Crash principal do jogo. Não vou mostrar bosses, visuais de bosses, vamos tentar mostrar apenas o mapa pra mostrar qual caminho você tem que seguir, quais chefes você vai enfrentar principais, o que você tem que fazer pra prosseguir o caminho e onde você ativa as grandes runas desses chefes principais. Depois a gente faz um vídeo sobre chefes secundários, mas a gente vai focar na história, na linha de quest principal, que eu vi que tem muita gente que tá perdido, não sabe como avança pra próxima área ou pra terceira área. Por exemplo, existem várias rotas, inclusive, que você pode avançar de uma área pra outra. Então tem bastante segredinho aí. Teve uma coisa que eu descobri quase agora, inclusive. Então vamos falar aqui sobre o melhor caminho pra você fazer, ou o caminho pra você fazer a quest principal aí, te dando algumas alternativas. Então, puxa o seu boquinho, você tá aqui do nosso lado e divulga pra aquele amigo seu que tá perdidinho aí no jogo, que vai ajudar ele, tá? Enfim, nós estamos aqui com o mapa de Engrave, a primeira área do jogo. Beleza? Então, esse mapa aqui eu achei que todo mundo meio que já sabe, né? O caminho é basicamente o castelo Tempesvel. Então, tu vai chegar no jogo, você vai seguir esse caminho aqui, né? Você passa... Cadê? Você passa... Não, você começa por aqui, ó. Aí você vem, segue esse caminho todo aqui. Só aí, né? Uma coisa muito interessante é a indicação das fogueiras. No início, eu não entendia muito bem. Eu achava que, tipo, essa fogueira tá indicando pra cá. Eu achava que você tinha que ir reto pra cá, mas não é. Tipo, ela te indica pra cá, então você veio pra cá, você tem que ir pra cá, daqui pra cá. Então, é mais ou menos aquele ligar pontos de desenho de criança, né? E aqui você vai ter o castelo Tempesvel, onde você vai enfrentar o primeiro Lorde do jogo, né? O primeiro chefão principal, pra você avançar pra segunda área. Esse chefe vai dropar uma runa e você precisa ativar essa runa dele. Pra você ativar essa runa dele, basta você vir aqui nessa ponte, ó. E no finalzinho aqui dessa ponte, vai ter um teleporte que vai te jogar pra cá, pra essa torre, onde você pode ativar a runa e usar a grande runa dele, né? Uma coisa que muita gente não sabe é que as grandes runas, né? Você equipa elas, elas te dão um atributo, só que você precisa ativar elas. Se você tiver só com elas equipadas, não vai funcionar. E pra isso, você precisa usar aqui o arco de runa. Ele serve justamente pra conceder a bênção da grande runa. E esse arco aqui, toda vez que você usa, né? Vai dar o efeito da runa, mas quando você morrer, você perde esse efeito e você precisa usar de novo. Então, esse item é escasso, chato de farmar. Recomendo usar só em situações muito específicas, tá? Enfim, voltando, né? A gente pode vir aqui e vai passar pro próximo mapa, blá blá, você vai chegar aqui no Lago de Liurnia. Porém, você pode pular a luta aqui com o Godric, pelo que eu vi. Eu não cheguei a fazer, mas eu sei que dá pra pular. Mas eu não sei quais são os impactos disso mais pra frente do jogo. Se vai te travar em alguma coisa ou não. Mas você pode pular, explorar essa área, ficar mais forte e voltar. Mas pra isso, você vai ter que vir aqui, ó. Você vai passar por debaixo dessa ponte aqui, ó. Cabaninha. Você chegou nessa cabaninha antes de ir pro castelo. Passa por debaixo da ponte. Vai chegar no final dessa ponte aqui. Vai ter tipo uns pedregulinhos aqui, ó. Que tu pode descer por aqui pelo cavalo e contornar esse caminho aqui, ó. Você contorna e consegue passar por fora do castelo. É só fazer com o jeitinho que você consegue, tá? Bem interessante isso. Você pode sair aqui no mapa de Liurnia. Mas recomendo você matar o Godric logo. Faz logo o serviço direito, né? Chega em Liurnia, é onde muita gente se perde, né? Porque tem uma coisa. Primeiro que a área principal é essa aqui de Raya Lucária. Mas ela está fechada. Você acha um mapa que mostra a localização de um negócio que não é muito... Não mostra muito ilegal, né? Mas basicamente o item que você precisa pegar pra desbloquear esse castelo e enfrentar o chefe principal da área É o item que fica aqui nessa ilhazinha. Ó, vai ter um dragão ali atrás. Vou até pra lá pra mostrar pra vocês. Vamos pra esse ponto aqui, né? Você vai ver ali, ó. Tem um dragãozão ali bloqueando o caminho, ó. Já dá até pra ver ele ali, né? Então ele vai ficar bem aqui, assim, ó. Nessa áreazinha do lado do lugar. Que é onde você vai pegar o item pra você poder entrar na área lá, ó. Nossa, aqui tranquilo. Beleza, dragão. Tu pode vir aqui, ó. Correndo e pegar. Vai estar nesse corpo aqui, ó, o item. Então tu vai lá. Pega na alegria. Olha esse dragão. Esse dragão já tá fraco pra nós, né? Dá pra brincar com ele depois. Ó, mas não vou lutar com ele agora, não. Beleza, você pegou o item aqui nessa área aqui. Você já pode vir pro castelo. Explorar esse castelo. Enfrentar a boss principal. Entretanto, assim como o Godric, você pode... Eu acredito... Eu fiz isso, mas eu acredito que você não precisa derrotar o chefe. Você pode já pro terceiro mapa também. Sem derrotar a Rinala aqui, que é chefe. Tá? Eu vou mostrar o caminho. Mas recomendo, porque depois desse chefe você vai poder resetar a build e tal. Então é um chefe, de certa forma, importante. Outra coisa que eu recomendo é que em Leuna vocês virem por esse canto aqui, ó. Acessar essa mansão de Karya e ativar a quest da bruxinha aqui. A quest da Moonlight, a quest de um dos finais. Ela é uma quest que desenrola muita coisa. Inclusive uma área nova do jogo. Você precisa aqui, passar aqui, pelo menos falar com ela a primeira vez. Falar com os fantaminhos ali. Pra ativar essa quest, beleza? Enfim, pra você ir pro mapa próximo, existem dois caminhos. Tem um que muita gente não sabe. Você tem esse caminho, que é pelo elevador. Porém, pelo elevador vai ser tranquilo. Você vai pegar o elevador e vai. Mas você precisa ativar esse elevador. Você precisa pegar dois talismãs, dois itens, né? Precisa ativar esse elevador. E pra isso você precisa vir em dois locais. Primeiro é esse Forte Height aqui. Que tá aqui, perto da floresta de... De... De Liengrave. Né? Ele vem pra cá. E o segundo tá nesse mapa vermelho de Khalid. Né? Vai ter aqui... Pera aí, pera aí. Esse Forte aqui, ó. Forte Ferroth. Você vai pegar o direito aqui, eu acho, o medalhão esquerdo ali. E aí, quando você pegar esses dois medalhões, você pode vir aqui e usar aqui nesse grande elevador de Dectus. Você vai ser levado pelo caminho, entre aspas, mais fáceis pro terceiro mapa do jogo. Porém, se você não pegou esse medalhão, ou sei lá, não quer ir lá pegar, você pode vir nesta dungeon aqui, ó. Tem uma dungeon aqui no final do rio. É uma dungeon bem grandinha. Só que aqui você vai enfrentar um chefezinho no final. Um chefezinho que, dependendo, pode estar um pouquinho de trabalho. Eu, quando vim aqui, já tinha derrotado os dois primeiros bosses, já dado uma explorada. Então, esse chefe, eu consegui derrotar ele em algumas tentativas. E depois de derrotar esse chefe, você vai ter jogado pra esta parte aqui do mapa, ó. Que já é o terceiro mapa. E aí, tu pode seguir esse caminho da bonfire aqui, ó. Pam, pam. Aí, você vai vir pra cá. Você vai ter essa ponte que vai te dar acesso à entrada da cidade. Eu acho que isso aqui já fica aberto. Mas, se não ficar aberto, tu vem por aqui, ó. De qualquer forma, tem esses dois caminhos que você pode entrar pela cidade. Bem, da cidade pro próximo mapa, eu acredito que é impossível ter uma rota, né? Que você consiga pular pro próximo mapa. Não sei que seja uma rota bem secreta que eu ainda não vi. Então, a partir desse mapa, diferente do primeiro e do segundo, Que você podia escapar dos chefes principais. Esse aqui, não. Basicamente, você vai vir pra cidade. A cidade tem um outro mapa secreto, que é o esgoto. Que eu recomendo você, pelo menos, ativar uma bonfara e volta depois lá. Que, provavelmente, mesmo você tendo explorado bastante, o esgoto vai ser um pouco chato e um pouco forte pra você. Tá? E aqui, você basicamente vai explorar. Essa cidade é bem grande, cara. Você vai perder um tempo explorando aqui e se perdendo nela. Pelo mapinha, é muito difícil falar qual é o caminho aqui. Não dá pra saber. Eu só sei que você precisa subir esta... Acho que é esta árvore aqui, ó. Esse tronco de árvore. Que vai dar numa sala. Onde você vai enfrentar um boss. E aí, você vai pro próximo boss principal desta área. Beleza? Aí, derrotando o chefe principal desta área. Você vai poder vir por esse caminho aqui, né? Tá, tá, tá. Aí sim. Porque você vai ganhar um item que vai te permitir usar esse elevador daqui, ó. Então, sem esse item, sem derrotar esse boss principal, você não consegue usar esse elevador daqui. Então, você precisa derrotar o boss. Vim por aqui. Pegar aqui e pam. Uma coisa que eu esqueci é que a torre de Liurnia. Onde você pega a grande runa do segundo boss. É esta aqui, ó. Só que você precisa fazer a quest da bruxinha pra ativar isso aqui. Tá bom? Esta aqui é a única torre mais diferentona pra você acessar. Você precisa fazer a quest da bruxa. E, né, o terceiro boss aqui. Esta torre você ativa indo pra cá. Só que aqui, ao invés de você descer e ir pras terras proibidas. Você vem por este caminho aqui, ó. Vai ter um bossinho aqui. Você enfrenta e você sobe a torre. Onde você vai ativar a grande runa deste boss desta área. Então, a gente já enfrentou os três bosses principais aqui. E agora a gente pode ir por quatro mapas aqui. Pelo quarto mapa, né? Que é este mapa aqui. Beleza? Aqui você vai usar este elevador de roads. Que vai ser o item que você vai ganhar depois de ter derrotado o boss. Existe um outro item que você pode usar aqui. Este elevador vai te levar pra um outro lugar. Mas não se atente a isso agora. A gente vai fazer isso no próximo vídeo, tá? Porque é uma área bem opcional e bem avançada. Você vai chegar aqui. Você vai passar este estreitinho aqui, ó. Bebe, 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 todo aqui, ó. Caminhou pelo estreitinho. E aqui só você seguir os caminhos da bonfire. Você vai passar por este lago aqui congelado. Você vai vir pra cá, pra cá. Vai passar por esta corrente. Bonfire aqui. Volta, dá a volta aqui e passa aqui. Aqui tem uma katana muito boa que eu perdi. Fui voltar depois e não consegui pegar mais. Peguem a katana que derrota o invasor. Aí daqui você pode vir por aqui. Acessar. E você vai ter a boss fight desta área. Depois da boss fight desta área aqui. Tu vai vir pra área final. Desse mapa. Aqui você vai ter uma das opções. Que eu acredito que impactem um dos finais do jogo. Tipo, o final principal. Existem três finais. E o final principal existem três bifurcações dele. Se não me engano. Mas se você tá procurando sua platina. Relaxa. É só você seguir o curso normal aqui. Né? Dessas que aceitar o que a Melina vai te falar lá. Que você vai ser teleportado para o mapa. Praticamente final do jogo. Que é este aqui, ó. Você vai vir pra cá, né? Ruína de Farum Azula. E aqui você vai seguir o caminho. Nossa, esse mapa aqui é bem tenso. Já adianto pra vocês que os chefes aqui dessa área. São bem, bem puxados. Enfim. Você vai chegar nessa área aqui, ó. Que é do chefe final. E derrotando o chefe final. Você vai ser teleportado para o mapa final do jogo. Tá? Eu não vou falar onde que é. Porque, tipo, você vai saber. Onde é. Você vai... É um mapa meio que já conhecido. Você vai cair lá. E aí você simplesmente segue o fluxo. Segue rumo onde você vai enfrentar... Ahn... Um boss forte. Depois o boss final do jogo. Então, basicamente. Esse é o caminho da quest principal de Elder Ring. Então, basta você fazer isso. Que você vai zerar o jogo. Óbvio que tem muita coisa para você explorar durante esse percurso. Se você rushar tudo isso. Acredito que você vai... Sofrer. Porque você vai estar fraco, né? Existem muitas áreas interessantes para você explorar. E muita área secreta que a gente vai abordar isso depois. Porque elas são um pouco mais chatas de conseguir. Enfim, meus queridos. Esse aqui é o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não se esqueça de deixar o seu like. Se inscrever no canal. Muito obrigado pela visualização. Um grande beijo. Um grande abraço. Um beijo no popô. É nóis. E fui! Fui! Fui!